MÚSICA 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 E aí, alguém? E aí, alguém? E aí, alguém? E aí, alguém? Vem geral, hein? E aí, essa dupla aqui já vai ser amassada. Outra devilzinha entenda, vocês arrumam a nada. É que pra mim tá perdido. O Samuel tá de beca e ele tá mal vestido. Pra quem pede o que é fato? Quando eu tô rimando pra mim, você é um cabaço. Por isso que hoje eu tamco. Maior satisfação espanta a eles, meninos grão. Aaaaaaaah! Sabe que eu mando a rima boa da viela. Vocês sabem que o Thiago representa a favela. Ele tá com a namorada enquanto você tá de vela. Aaaaaaaah! Você viu que eu chegou pra fazer a provisação. Thiago é muito foda e ele é o rei do freestyle. Geração da Punchline fazendo esse detalhe. Vai! Fazendo esse detalhe. Manda o suporte e a geração de um freestyle. Você também tá com a namorada na moral. Então vem de maldade que eu vou bater no casal! Aaaaaah! Eu tô avisado, não é meca, é meca, meu verso é sagrado, os dois filhinhos no branco é o hip-hop, e sua dupla logo manupraldo o tic-tac aqui. Isso que agora eu vou fazer no ritmo das mãos. Tudo bem, olha como você tá atrasado, tudo bem, pra mim você tá sufocado, por isso você vai tomar uma cota, pra rainha da putarinha essa bota de delineado. Agora ela gosta que nem envolvente, falou que nós é menino branco, branco é só sua mente, se não entendeu, eu mando a disciplina, não é batalha de força, porra, é batalha de rima. Eu bota a força, batalha de rima, meu Deus, eu não sabia, sabe que agora tá fudido, se eu sou da música pequeno, que fazer eu vestir contigo. Ah, não, fui improvisado, rainha da putaria, essa bota de delineado, eu te mato perante o tube, se não eu falo em terra da resposta, eu falo em travesti pude. Caralho, primeiro rádio daquele jeitão, os portanos, os portanos, os portanos, show de bola, grita pro outro, grita pro outro. O direito que começou, barulho, só pra quem achou que foi, deve ser, chamou um pra mim. É desmerecer ninguém, tá bom? Barulho, só pra quem achou que foi, tá vindo, Thiago, foi melhor. Tá bom? Vai jurar de três, dois, um. É desmerecer ninguém daquele jeitão. Tá vindo de água, zero. Tem tudo que vai, hein? Tudo que vai, hein? Não, deixa euCA, não va. sabe ae do time e e estômago voando Falando que nós tem inveja no teu som Só que agora eu chego no coliseio e já mostraram Os moleque foda aí já é bom Sabe por que é que agora na minha frente eu juro Que esse é o pé não sempre treme Esse é o roubado, tem toda ação hit E no final das contas acabou lançando um meme Essa aqui é a parada, tem que ser tirado E tá jogando esse improvisado Tem que ser roubado, tá jogando muito mais pesado É pra fazer esse é o roubado Se você não entendeu, tá ligado Por isso que agora, essa base tinha que assassina Chameu, você quer lação hit? Pode ver, eu rio que o Thiago te ensina Não sei o que é que eu não vou na frente Mas você não te gosta, você tá falando besteira Em vez de lançar o hit, eu não sei o meme O meme mais engraçado que sua carreira inteira Amigo, eu rio em frente, você não é inteligente Pode ver que eu uso a mente Batendo nesse mano, eu sou delinquente, inteligente Meu mano, você sabe que agora eu não bati de frente Tô falando, ah tá vim, você tá vestido assim Você nem consegue pensar na sua corrente Amigo, eu sigo, me faço, meu verso no ovo Eu eroso, eu levo de uma corrente Eu te prendi, eu levo junto seu pescoço Não, sabe o que é só mais engraçado que sua carreira? Você não é engraçado no free Porque você é referência de quando você é o meu cara E você é uma referência de quando você me sim Ae, eu te prendi, eu levo junto Agora aqui é o que pode bater Eu vim para, mas é pra você Chamar 50 a segurança pra defender Contra a terra, você tava muito bonito Que agora vai ser amassado Olha no olho que eu tô rimando Eu tô fazendo meu improvisado Você ganhava quando você é babaco, não sim E agora que você se acostuma Cabe este pudim Quando era criança, ganhava, agora ganha porra nenhuma Mas engraçado do que a minha carreira inteira Tá ligado que você não tem capacidade Então fica famoso, senão é engraçadinho Eu fico famoso mandando prima de verdade Mas não ganha porra nenhuma agora você se fuder Aí, devizinho, hoje você vai com a boca Depois que o Thiago está vim ganhar o Coliseu É pôr, 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 demorou, demorou Por isso que eu cato no meu bote Eu tô fazendo essa porra Descendo o argumento desse cara, esse que é famoso Então demorou Porque toda vez eu tô colando na rua E pegando no Mac Enquanto Deus se parou Vou ter suas batalhas agora que tá dando hype É, não tem nada Mas você não mandou rima forte Mas eu sei que ganhou o Coliseu Fui São Paulo, o que era noite Eu batalei na lua, na rosa Batalei na aldeia segunda Você falou que eu não faço freestyle O que é suas rimas sem falar de briga? Meu Deus! Em nenhum momento eu ganhei na minha bunda Idealmente nós vamos ganhar pra isso Pois dá sua ideia na bunda Que que é dela sem falar de bunda? Ou de sua rima na volta? Crião da via atualmente ganhando porra nenhuma É uma mera criança Espartanos! Espartanos! Barulho só pra quem achou que foi da vizinha que chamou a família! Barulho só pra quem achou que foi da vizinha que chamou a família! É! É! Está desmerecendo de ai nós! Sim! Desmerecendo de ai não, Gaspi que não! Sabe como é que é, mel! E me espede voca monra! Tá vindo de ano pra próxima, mel! Salve de colma pra te aguzinho! Faaaa m é família, sei変 Ryus! Obrigado.